Unidade Básica de Saúde de Cariacica, sério Uma vergonha, mais uma vez Sendo assaltada e deixando a população aí, ó Sem o atendimento Só nessa semana é a terceira vez Ó Isso é uma vergonha Em plena Cariacica, sede Força de Saúde aqui, sem atendimento até no momento Porque foi assaltada Não tem vigilância Não tem nada, isso é uma vergonha Prefeito de Cariacica O que você está fazendo na prefeitura? Será que está dormindo? Passeando? Para não estar vendo isso? Não resolver esse problema que está tendo? Só nessa semana é a terceira vez Fora as outras vezes no mês Durante um ano Música Fique à Madeira Fique à Madeira